Assista o que Haddad disse sobre seu possível governo. Ele diz que quem vai governar o Brasil será o Lula. Ele não é um poste, ele é um pau-mandado Lula. Você quer que tudo aquilo que passamos a pôr com o PT volte? Assista! Fazer do Lula o nosso presidente, subir a rampa com ele dia 1º de janeiro, fazer o país resgatar a sua dignidade, sua esperança, seus sonhos. Há tão pouco abandonados e que vão ser resgatados por essa grande liderança que é o presidente Lula. A gente está muito feliz de estar reunido em torno dele, todos os progressistas do país, querendo que ele volte a nos governar a todos, a nos liderar a todos. Se Deus quiser, a justiça vai ser feita e ele vai estar entre nós. Um abraço para vocês. O que tivemos nos últimos 13 anos do PT? Uma corrupção generalizada. Compra do parlamento via mensalão. Assalto aos fundos de pensões. Corrupção generalizada com empreiteiras. Assaltaram o BNDES. Entregaram o dinheiro nosso para ditaduras do mundo todo. Desculacharam com os valores familiares. Tentaram impor ideologia de gênero nas salas de aula. Nós queremos, à volta disso, um desemprego absurdo. A falta de perspectiva. Negócio com o mundo todo com vés ideológico. Violência crescente. Nós queremos isso para o Brasil? Nós queremos a volta do PT ou a volta do Lula? Estamos juntos para resgatar o futuro do Brasil. PT nunca mais.